O Panequinho O Panequinho, começando a andar O Panequinho na estrada O Panequinho, pra lá, pra cá Vigida, cruz a mais linda O Panequinho, começando a andar Começando a andar, começando a andar Já começa a andar Cance, neguinha, me abraça Cance, neguinha, me abraça Cance, neguinha, me ensina a cantar Eu vejo tanta descassa Mas muito de você ensina Cafuera Posso ensinar Ficicirá Posso girar Ficicirá Posso emprestar Cafuera Posso ensinar Ficicirá Posso girar Ficicirá Posso emprestar Mas liberdade Só posso esperar O Panequinho na estrada O Panequinho na estrada O Panequinho na estrada O Panequinho na estrada O Panequinho, pra lá, pra cá Vigida, que coisa mais linda O Panequinho, começando a andar O Panequinho na estrada O Panequinho na estrada Vigida, que coisa mais linda O Panequinho, começando a andar Começando a andar Começando a andar Cresce, me guinja, me abraça Cresce, me ensina a cantar O Panequinho na estrada Trrete, 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 trrete to tomar Trrete, tr impacto